Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui na minha casa da minha amiga Magali e olhando as plantas dela aqui, gente, que coisa mais linda aqui. Olha aqui, Comigo Ninguém Pode, gente, nessa qualidade diferente. Olha aqui também, Comigo Ninguém Pode, várias qualidades Comigo Ninguém Pode. Essa planta, gente, só explicar, é uma planta que não pode ter criança em casa, tá? É uma planta que gosta de sombra, é uma planta que não pode pôr a mão, é uma planta perigosa pelo líquido que ela solta, né? E, de repente, uma criança pode pôr na boca, alguma coisa assim, tem que levar diretamente ao médico, porque só pode colocar uma planta dessa dentro de casa, para quem não tem criança em casa, né? É uma planta bonita, é uma planta que você pode pular de fora, pode ter em casa também, é uma planta que enriquece, é uma planta que purifica a casa, tá, gente? Sabia disso, né? Ela purifica, ela tira todo, como os antigos falam, né? Todos os males, essas coisas de antigo aí, que muitas pessoas acreditam nisso, né? E passando por aqui, olhando esse lírio maravilhoso aqui, olha que show aqui, o carinho que a Magali tem com as plantas dela, né? Olha a samambaia chorona dela aqui, e esse barulhinho aí, é o som dos pássaros, olha que coisa mais linda, olha aqui, o solzinho tá chegando aqui na varanda dela, olha a zamiocuca dela, que coisa mais fofa. Aqui, gente, outra qualidade de comigo ninguém pode também aqui, olha que gracinha aqui, no meio dessa planta aqui, ó, ela colocou aqui, ó, um cróton, né? A brasileirinha, pequenininha, muda, ó, olha aqui, aqui pra trás aqui, tem o lírio-aranha, né? Ó, outro lírio aqui, qualidades de lírio diferente que a Magali tem, né? Olha que plantinha linda, gente, olha que fofura, olha, olha aqui que fofo, hein? Vocês acreditam que essa planta aí comigo ninguém pode, hein? Pois é, várias qualidades de planta que ela tem na casa dela aqui, ó, olha aqui, ó, finitinho aqui, ó, olha que lindinho, olha aqui, esse aqui, esse cacto, olha a samambaia que linda, coladinha na samambaia, gente, olha que rabo de macaco, né? Uma suculenta, um cacto, né? Da família das suculentas, olha que chique aqui, essa samambaia, então, encanto a entrada da casa da Magali, olha a jiboia dela, gente, que espetáculo, é um lugar pequeno, mas fica muito lindo com essas plantas aqui, ela não tem muito espaço, mas ela tenta colocar um pouquinho de cada planta que ela tem, ela cultiva essas plantas com muito amor e carinho, né? Então, eu resolvi visitar, né, a casa dela e ver como as plantas delas estão. Aqui, no meio dessas amelcucas, olha o que eu descobri aqui, olha, samambaia, baralina, olha aqui, que linda, linda, né? Olha aqui, ó, várias plantas, olha essa aqui, olha que show, olha, olha que linda, samambaia, olha aí, ó, cróton, tem cróton aqui, ó, que show, olha, coleus, esse vermelho aí é coleus, olha, coleus também, verde, com o detalhe vermelho, olha que show, gente, de plantas, olha essa aqui, que lindinho, olha, hum, beijinho, é, essa amiga, ela é muito dedicada às plantas, né? E eu queria compartilhar com vocês, amigos aí, que gostam de planta como eu, como a Magali, como várias pessoas aí, né, mostrando aí o carinho que ela tem por essas plantas, né, bem cuidada, e hoje eu resolvi visitar ela aqui e queria mostrar para vocês outras plantas diferentes que ela tem, né, que eu sempre posto só do Jardim do Paraíso, hoje estou aqui na casa dela mostrando a planta delas, as plantas em geral, né, que ela tem aqui, muito linda, olha que show, olha que solzinho gostoso aqui batendo na par da manhã, olha aí, ó, olha, gente, vou dar espaço para você ver como é que é pequenininha aqui, ó, mas o amor dela é maior, tá? Olha aqui, olha que show, olha lá, a jiboia lá na grade, olha aqui, ó, eu vou sair aqui fora, gente, ó, vou acompanhar aqui para vocês e vou mostrar do lado de fora como é que as plantas dela é, ó, ela mora aqui perto da minha casa, olha aqui, gente, olha aqui a casa dela, ó, olha aí que bonita, olha aqui a grade lá de fora, ó, a planta chega a sair para fora da grade, gente, ela gosta tanto de planta que as plantas saem para fora da grade aqui, ó, né, deixa no comentário aí, estou entrando na casa da Magali novamente, passando pelo portão, ó, voltando as plantas aqui, quem gostou aqui, deixa um comentário aí com a planta que você achou mais bonita aqui, né, para mim todas são lindas, é, eu não posso falar, né, que eu sou uma pessoa que amo plantas, né, que a planta, você pode conversar com a planta, gente, que ela sente o mesmo carinho, se você chegar e regar planta, se você pegar e fazer o cultivo da planta aí, renovar aí, trocar aí, colocar mais substrato, né, elas vão ficar mais lindas do que já estão, né, então a planta é assim, como amizade, quem não é inscrito no meu cantinho, escreva-se, acione o sininho para receber novas notificações, gente, ficando por aqui com essas plantas maravilhosas, tá, forte abraço aí, até o próximo vídeo.